Pessoal, o delegado Fábio Alain fala sobre a elucidação de um crime, né? Suposto treinamento amoroso em Tobias Barreto. Isso aconteceu há algum mês atrás. Vamos à matéria aí. A Polícia Civil de Tobias Barreto prendeu Jardel Jesus Matos sob a acusação de ter auxiliado no cometimento do homicídio de Josivã Jesus Silva. Nos autos de encargo policial que apurou a morte de Josivã, esse era casado com uma moça chamada Cristina. E ela tinha um amante chamado Sábio Alexandre. A Cristina e o Sábio planejaram a morte do Josivã e no momento do cometimento do homicídio, o Jardel ajudou nesse homicídio, nesse crime, certo? E por conta disso, diante dos elementos probatórios todos que foram juntados ao encargo policial, nós pedimos a prisão de Jardel e ela foi cumprida ontem, como eu disse. A história é o seguinte, os novinhos mataram o veinho. Acabou. Um triângulo amoroso entre ela e os outros. Terminou o veinho caindo na bala.